Salve galera, beleza? Hawk Gaminari estamos aqui para mais um capítulo da nossa série Ark Survival do Zero ao Tec Galera, hoje eu queria fazer o que? Eu queria pegar aqui e fazer a plataforma de seiva pra gente colocar Na verdade já fiz ela, tá? Pra gente colocar e fazer as nossas kibbles que vai precisar de seiva Pra kibble superior Beleza, então vou pegar aqui a plataforma E os extratores de seiva Vamos lá na Redwood pra gente colocar nas árvores de lá Porque só aquelas árvores você pode colocar o extrator e a plataforma Pra coletar a nossa seiva Ah, mas antes disso, acho que é melhor a gente fazer uma caminha, galera Porque o jeito bom de farmar É, ó bichinho, fica me dando um leque O jeito bom de farmar é fazer o que? Ficar teleportando lá E pegando a seiva aos pouquinhos O para-sal eu permiti aqui Vou pegar o corinho aqui, galera, pra fazer a nossa cama Fazer o esqueminha aqui da cama Tá, conta um pouquinho de madeira e palha Lembrando, hein, galera Quando vocês fizerem esse esquema aqui que eu vou fazer agora Teleporta sem nada no inventário Sempre pelado, tá? Não vai ir com item, não Porque o item vai ficar uma bolsinha lá na sua base E se for pra voltar, a mesma coisa Você tem que depois ir buscar No normal, voando Você vai guardando o baú Que aí você já vai juntando um monte Pra quando você for buscar Vou explicar melhor quando eu terminar aqui a nossa plataforma Será que o pete aguenta a gente? Porque já a gente tava assim bem demorado Pra gente ir e voltar Ó, um drop verde aqui Vai que tem um baú Será que eu sou sortuda? Vamos ver Não, nem quero Tá azarado que o pau grita fechou na minha cara aqui Não deu nem tempo de dropar as coisas Tá, vamos ver aqui Opa, não é aqui Pode ser aqui Não fiz aqui, não fiz, não fiz, né? Atacama Baú Plataforma E os extrato Acho que é só isso que eu preciso mesmo Vou se o pete aguenta o nosso peso Vou dropar aqui a madeira Será que ele não vai aguentar? E aí vai ser bem mais rápido da gente ir e voltar Lá da seiva Aqui Nossa Então Vai ficar por pouco Deixa eu ver se vai passar a carne aqui É galera Não vai aguentar Tem que de águia mesmo O peteirinho Não aguentou nosso peso Tá galera, então Vou mostrar pra vocês aqui A Redwood Ela fica Aproximadamente ali no meio do mapa Vou tentar pegar aqui o ponto mais próximo da base Vai dessa parte inteira ali do meio Açaí ilha 50 ali A parte toda A ilhada Praticamente ali é Redwood Pra quem não sabe onde fica Vou falar Redwood Mas onde fica Então naquela parte Nessa parte inteira aqui Eu vou mostrar mais ou menos Onde ela começa Então eu vou fazer aqui o percurso todo Da base Até a Redwood Acho que vou fazer aqui com o mapa aberto Pra quem não souber Aparece a seta aí Fica mais fácil de identificar Onde ela começa aqui Então como vocês podem ver Eu tô chegando nessa parte mais ilhada Já dá pra ver aqui na nossa frente A Redwood galera Essas árvores aqui mais Posso dizer Essas árvores maiores Com um tom mais alaranjado Até o solo também Um pouco mais alaranjado Nem todas as árvores Você pode colocar a plataforma Só pra deixar bem claro isso Você só pode colocar a plataforma Nas árvores onde o tom O tronco é um pouco mais grosso Tem umas árvores Que o tronco é mais fino Essas árvores elas dão muito madeira Porém você não pode construir plataforma Nessas árvores Então vou fazer Deixa eu ver Quero uma que eu consiga enxergar Também se não Não adianta muito Vou fazer nessa daqui Como tem o começo do lago Aqui acho que é um bom ponto de referência Onde acho que alguém já fez Então vou fazer esse outro No lago mais fundo Aqui É um laguinho aqui Que ele é bem fundo Ele é bem reconhecido Pela galera Porque tipo Os bichos entram aqui Ficam bugados dentro disso Porque ele é bem fundo mesmo Já tem também Caraca velho Melhor de spots aqui Ela já colocou tudo Vou fazer essa daqui galera Tá bacana pra gente fazer Eita Tá bom hein Coloquei aqui a plataforma Vou colocar aqui 3 tratores Eu queria 4 Mas O recurso não deu aí Pra fazer tudo Deixa eu colocar a cama aqui mesmo Tá Hum Esqueci a fundação Será que dá pra colocar Sem a fundação Deixa eu ver aqui Ah Dá pra colocar sem a fundação Galera Vou colocar aqui Meio posicionado Eu não sei se o player Nasce pra direita Ou pra esquerda Vou botar aqui mesmo E um baúzinho Aqui atrás dela Agora não veio A gente faz o que? A gente nasce Pelado mesmo Pega o item Guarda aqui E teleporta de volta Ela vai ficar no baú E aí de vez Eu pegar Fazer todo o percurso A gente tava Se buscar direto Eu vou ficar teleportando 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 Pegando o recurso Levando de volta Pro baú Quando o baú encher Ou eu tiver o suficiente Pra eu fazer tudo Que eu quero Eu venho Faço o mesmo percurso Que eu fiz agora Com vocês E pego aqui A nossa seiva Então beleza Vou voltar pra base E se eu não me engano Às vezes É de buga E você tem que colocar Senha No negócio Da seiva Aqui Então vamos botar Uma senha aqui Vou botar um tapa No teclado Aqui qualquer coisa Vamos testar Se ele vai produzir Os outros não Vou botar em dois Aqui vai Só pra garantir Mas bug tem que colocar Senha Não sei se tem Esse bug ainda Ou não Então Caso o coletor Não produza Bota uma senha Nele Qualquer senha Dá um tapa Ali no teclado Isso não vai fazer Diferença pra você Acessar Você pode acessar Normal Isso é só Para as pessoas Que não são Da sua tribo Então senhas aleatórias É o mais seguro No caso E é uma dica Aí para vocês Então já volto Aqui com o vídeo Vou voltar Já mostrando Pra vocês Como funciona A paradinha Ali da cama Que eu acabei De colocar Beleza Já volta aí galera Voltamos aqui galera Só pra deixar bem claro Aqui sem querer Eu mostro O galpão Da Gabi Que num capítulo Futuro Ela já vai Estar postando Mostrando pra vocês Como ela fez E tudo Então galera Como vocês podem ver Aqui tem duas camas Essa aqui é a seiva dela Essa aqui é a minha Eu vou teleportar Na minha Porque Vou teleportar Aqui na minha Pra mostrar Pra você Mostrar aqui Como funcionaria No caso Eu estou totalmente Pelado Porque se eu tivesse Qualquer item Aqui Ficaria na base Se eu esquece Ela simplesmente Some Não tenho produzido Nada ainda Porque eu acabei De chegar na base E já teleportar Para cá Mas vou mostrar Da Gabi Aqui como funcionaria No caso Esse farm Teleportar aqui Rapidão na cama Vou mostrar pra vocês Aqui Aqui Ó Você pega Entra Vai estar a seiva Você vem aqui Pega as seivas Informando pra ela Aqui no caso Acho que tem dois Ou três Não sei Dois É dois Vem aqui Coloco a seiva Volto pra cama E volto pra base Tipo bem básico Aí você vai juntando De vez que ficar fazendo Uma viagem De argentáveis Que demoraria Sei lá Uns dez minutos Ida Dez minutos Volta Toda vez que você Fosse farmar As benditas seivas É melhor Muito mais fácil Você ir lá Teleportar Guardar no baúzinho Voltar E ir fazendo esse percurso Até você ter Uma quantidade boa Pra deixar na sua base Tranquilamente Pra tudo que você precisar Estar lá Então é isso aí galera Espero que tenha gostado Do vídeo Esse vídeo aqui Foi bem básico Só ensinando A fazer A seiva Pra depois Fazer as nossas Keebles E se gostou Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passe no canal Da galera E é isso aí galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau